Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de No Provador. Hoje eu fui fazer No Provador na Marisa. Então se você quiser saber o que eu encontrei por lá, é só continuar assistindo o vídeo. Lembrando, gente, que eu moro em São Caetano, então a Marisa que eu fui, foi na Marisa de São Caetano, no centro de São Caetano, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tem 5 vídeos na semana, muito conteúdo de segunda a sexta-feira que você não pode perder, tá bom? A gente tem looks da semana toda semana, No Provador toda semana também, muita coisa legal, tá? E deixa nos comentários também qual foi a sua peça de roupa favorita ou o seu look favorito. Primeiro de tudo, tenho um disclaimer a ser feito. Foi muito difícil encontrar as peças aqui na Marisa. Não tinha... Fiquei bem decepcionada porque eu gostava muito daqui e não achei nada muito excepcional não, tá? O que eu achei aqui foi tipo o supra-assumo da loja, tá? Peguei esse... Enfim, né? Essa chamise aqui, mas é uma chamise mais grossa também, tá? Ela não é fininha. Com essa fenda bem grande, eu diria, né? Tem dos dois lados, tá? E nesse pãozinho aqui de caramelo tinha outras cores também, mas essa foi a cor que eu mais gostei. Não caramelo, né? É um mostardinho. Ele é um mostarda, tá? Tinha caramelo, acho que também. Se eu não me engano, acho que tinha até azul marinho, se eu não me engano, tá? Eita, que eu não arrumei aqui. Ai, arruma aqui, né, manda? Ó, eu achei ela bem bonitinha, mas pra mim tá num comprimento meio ruimzinho, sabe? É... Só com salto. Acho que fica muito esquisitinho, não sei. Alguma coisa nela não me agradou. Acho que eu preferia que fosse um pouquinho mais curto, talvez. É, não tão midizinho assim. Mas ela é bem grossinha, tá? Ela é tipo uma sarja, né? Uma sarginha. Os botões são bem bonitos, acompanham aqui a cor, né, da pele. Essa mostarda, meio... Dessa pegada utilitária, que tá super em alta, né? Com bolsos e etc. É... Gostei da cor. E gostei dessa parte... Da parte de cima... Da parte daqui pra cima, eu gostei. Então, realmente, acho que não amei muito o comprimento. Não sei dizer. Eu acho também, gente, o que que acontece? Aqui tem muito pouca peça do tamanho PP. Que seria o meu tamanho certo. Então, eu acho que talvez ela fique muito grande, sabe? Eu acho que se fosse um tamanho PP mesmo, o meu tamanho, eu acho que eu ia gostar mais. Próximo lookinho, gostei bem mais. Segue sem estar do meu tamanho, tá? Gente, isso aqui é P. Para mim teria que ser PP. Acho que só encontrei uma peça PP, tá? Então, é isso daí. A gente vai ignorar nesse vídeo essa questão, tá bom? A calça eu gostei bastante. Ela é uma... Tanta corzinha, né? Num tom telha, né? Então, ele é tipo um marrom puxado pro laranja, tá? Nessa cor mais telha mesmo. E uma muscle tea azul. Eu amo combinação de cores de azul com laranja, vocês sabem, né? E essa telha aqui, esse caramelinho, enfim, puxa bem pro laranja. Então, não é um laranjão. Então, pra você, minha amiga, que está começando nesse mundo de combinação de cores, não tem muita coragem, essa aqui é fácil. Porque é uma corzinha neutra, né? Bem neutra, aquele neutro coloridinho, né? Com uma blusa azul, né? O azul o pessoal gosta bastante, né? Meu colar aqui, ó. Acho que eu não ia combinar por causa do rosa, mas enfim. Azul também é uma cor fácil, que as pessoas costumam gostar. Né? Essa muscle tea tá uma gracinha. Eu gostei do tecido, gente, que não é tipo um algodão, sabe? É melhorzinho que um algodão. Então, tipo, tem um aspecto, não sei se vocês vão conseguir ver, tem um aspecto um pouco mais arrumadinho, sabe? De uma simples camiseta de algodão. Gostei bastante. Esse look eu gostei. Dá pra colocar uma sandalinha de salto, dá pra colocar um tenizinho, uma rasteira, bem minha cara, né? Para as neutrinhas de plantão, tem um lookinho pra vocês aqui. Gracinha! Eu amei essa saia, gente. Olha que saia linda. Ela é tipo um tricôzinho, tá vendo? Uma graça, uma graça. Eu amo essa combinação de cores. De beijinho com azul marinho. Acho lindo. Só que, de novo, né? Ela é um tamanho P, que eu prometi que ser PP. Mas ela tá linda, linda, linda. Dá pra colocar com tênis, dá pra colocar com salto. Né? Ai, eu adorei, gente. Eu amo essa... Essa sainha. Dá pra combinar com várias cores também. Aí eu peguei essa blusinha, que ela tem uma manguinha maior aqui. Tá vendo, ó? Bem simpática. Mais arrumadinha, que só é uma camiseta, né? Caramelo. Não tão caramelo. Mas ela tem uma cara de camiseta, tecido de camiseta, algodãozinho mesmo, sabe? Mas assim, bem gostosinha. E ela é muito mais arrumada que uma simples camiseta, né? Ó, gostei muito, 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 muito. Adorei. Poderia, eu só pegaria, acho que no meu tamanho e talvez alguma coisa colorida, né? Mas eu quis trazer essa proposta mais neutra pra vocês, porque faz tempo que eu não coloco uma roupinha neutra, né? Eu tô sempre de colorido. E eu sei que eu tenho umas seguidoras neutrinhas que vão gostar de uma inspiração, não é mesmo? Quem me acompanha sabe que eu amo, tô amando, na verdade, esses vestidos tipo slip dress, né? Que é de alcinha. Esse aqui é um tecido bem grossinho, o que é uma coisa bem bacana. Eu não amo, eu só não lembro ele, gente, porque além de estar no desafio, eu só tô lembrando coisas que realmente me impactam. Ele não é de uma cor minha favorita, né? Mas ele é lindo, lindo, lindo. Eu tô amando esse tipo de vestido. Adoro. Ó, ele tem essa fenda aqui. Deixa o popô bem bonito, apesar de marcar um pouquinho a calcinha, tá? Então, tem que usar uma calcinha que não marque tanto. Mas eu amei, olha como ele modela assim o corpo e aqui tá soltinho. Esse é tamanho P, pra mim ficou bem bom. Ó, dá pra usar psalto, dá pra usar com tênisinho, uma jaqueta jeans, uma botinha de couro, o jeito que eu gosto, sabe? Assim, tipo um couturne, uma jaqueta de couro. Uma pegada mais dramática. Eu tô de sutiã. Se fosse a mesma cor, daria, né? Tipo, o azulzinho, enfim. Aí eu tiraria. Mas eu gostei de usar com o sutiã. Acho que eu usaria mais só com uma cor que combinasse, sabe? Ou tiraria, enfim. Colocaria um negócio pra segurar aqui. Enfim. Gostei muito desse vestido. Dá pra dar sutiã, tá vendo? Só precisa ter uma alcinha que role de combinar. Mas eu gostei bastante desse vestido. Acho que foi a peça... Acho que foi a minha peça favorita, gente. Arrisco dizer. Próximo look. E eu gostei desse look, gente. Confesso. Foi difícil de garimpar. E esse daqui ficou bom, ó. Tamanho P. Deu certo, tá? Essa vermelha aqui. Não sei se é que ela tem elastiquinho. Mas ela deu super certo. Super confortável. Muito, muito, muito confortável. Tipo uma pantacor, tá vendo? Ó, tecido gostosinho, molinho. Tem esse detalhe de lacinho. Ficou realmente muito bonito do corpo. E esse cropped, né? Esse topzinho aqui. Listradinho. Gracinha. Tinha a calça dele pra fazer combinação, tá? Mas eu escolhi fazer com a calça lisa, vermelha. Mas tinha exatamente nesse tom aqui. Eu amei esse cropped. Ele é uma gracinha. Ó atrás. Ele tem tipo uns elastiquinhos aqui, tá vendo? Ó, né? Puxa. Então, pra talvez ficar mais justinho, né? Esse aqui é tamanho 38. Eu achei que rolou pra mim, né? Vocês sabem que eu sou grande aqui. Eu acho que talvez o 36 ia ficar muito esturricado no peito. Não gosto. Então, estou confortável assim. Tipo, não coloquei pra dentro porque... Sei lá. Eu acho que sobrou muito pouquinho aqui. Ela vai ficar escapando de qualquer forma, sabe? Mas enfim, eu gostei desse look também. Amei essa cor. Amei o cropped. Dá pra colocar com um temizinho, dá pra colocar com um saltinho, né? Um escarpazinho. Dá pra colocar com uma rasteirinha. Aqui esse look vai com qualquer sapato, gente. Eu adorei. Muito, muito, muito. Esse também. Olha, junto com o vestido. Eu acho que esse é um look aqui favorito também, viu? Um look bem vencedor, inclusive. Mais um look. Esse aqui, no tamanho certo. Pena que é preto, né, meu povo? Mas enfim. Uma daquelas calças de frentona, sabe? Quem viu o meu vídeo de um provador da Renner, não. De uma peça cinco looks na Renner, que foi de tênis. Eu experimentei uma calça de frentona assim. Eu acho que deve estar em alta, né? Porque essa daqui também é bem de frentona. Mas, ó. Ela tem isso daqui, ó. Tá vendo? Tipo, uma abertura aqui. Gente, não reparem isso daqui. Porque eu montei o móvel, mas fiquei inteira. Enfim. Ó. Tá vendo? Ela é aberta assim. Tipo, você não precisa fazer ela. Ela já vem assim. Tá vendo, ó? É óbvio que eu acho que se você soltar isso daqui. Mas eu acho que é capaz de soltar aqui atrás. Mas a calça, ela já é inteira assim, tá? Essa daqui é no tamanho PP. Ficou perfeita. Apenas perfeita em mim. Achei que ficou muito bom. Então, realmente, acho que a vermelha, apesar de ter ficado boa, acho que ia ficar menos larguinha, talvez. Enfim, eu gostei da vermelha também do tamanho PP, tá? Mas essa daqui eu achei que ficou muito melhor. Principalmente pra segurar a blusa assim, sabe? Que eu coloco tudo pra dentro. Sempre põe pra dentro. Ela ficou mais certinha. Pegando mesmo na minha cintura, sabe? Então, pra colocar a blusinha assim pra dentro, achei que ficou melhor a PP, né? PP deixou melhor. Então, essa daqui eu gostei muito da calça, né? Podia ser uma cor diferentona, né? Ia ser mais legal. E a blusinha é uma blusinha básica de alcinha que eu amo. Acho que ela tá na promoção, inclusive. É mostardinha, amarelinho. Eu adoro essas blusinhas de alcinha. Nessa daqui ainda tem uma gracinha aqui em cima. Pra quem não tem muito peito, enfim. Gosta de trazer um volume aqui pra essa parte. Favorece bastante. E aí traz volume pra cá sem trazer volume de ombro, sabe? Então, também é bacaninha. Gostei muito desse look. Esse também... Ah, esses últimos looks que eu deixei pro final. Acho que foram os meus looks favoritos. Eu gostei bastante dele. Dá pra colocar com um tenizinho aqui, né? Ficar mais descolado. Dá pra colocar com salto. Dá pra jogar uma jaqueta jeans aqui ainda. Gostei bastante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse meu provador. Mesmo que ele tenha sido um pouco sofrido. Não é mesmo? E até o próximo vídeo. Tchau!